MÚSICA Este é o canto onde está a morte ao futuro. Todo nosso passado A nossa ancestralidade Os nossos amigos Estão todos aqui conosco Todo o nosso futuro Está aqui conosco Nós não podemos pegar nada que está lá atrás Nem correr por aquele que está lá na frente Mas nós podemos experimentar a nossa vida E apreciá-la Nesse instante Muito obrigada Ele falou do Rodrigo Santiago Então, querido Eu trabalhei no Jornal da Tarde Eu fui jornalista também E ser jornalista é importante Porque a gente quebra As barreiras de família De meio social Na medida que você encontra Cada ser humano De todas as diferentes Camadas sociais Pensamentos Etnias Como seres humanos Que estão à procura Da felicidade Que estão querendo ser Respeitados Amados Acolhidos Se sentir abençoados Num coração sagrado E aí muda A maneira da gente pensar Muda a maneira De se relacionar E quando eu era jornalista Também diziam pra mim Que precisavam conscientizar a mocinha Porque teve um moço Que foi ao Vietnã E voltou Eu fiz uma entrevista com ele E ele achava que a guerra Tinha sido ótima Eu tinha ganhado muito bom dinheiro E eu escrevi isso E meus colegas disseram Que horror Você fez uma apologia da guerra A guerra não é boa Nenhuma guerra é boa Na guerra só há perdedores Na violência só há perdedores Em qualquer rancor Em qualquer atrito Só há perdedores Ninguém ganha E o nosso caminho É o caminho da não violência ativa Em atividade A maioria das pessoas falam Não vai fazer violência Vai ficar quieto Meditando Não É a ação assertiva A ação que transforma Através do amor Essa é a ação verdadeira Que transforma o mundo Não é porque fiquei com raiva Que me ofendeu Não tem um eu Para ser ofendido Porque tem um nós Não tem um eu Que possa ser ofendido Não tem um sagrado Que possa ser maculado Nunca Nunca Nenhuma palavra Jamais macula o sagrado Mostra apenas A ignorância Daquele que não consegue ainda ver E o que a gente sente Por alguém Que tem uma deficiência Visual Você tem raiva dele Porque ele não vê Ou você procura Meios expedientes De mostrar Um pouquinho Dessa nossa realidade visual Essa é a transformação maior Nesse meu processo De jornalismo Ele era um livro Do Trotsky E Trotsky Eu nem sabia quem era Ele falava sobre uma coisa Chamada revolução internacional O livro era muito interessante Porque contava de um grupo Terrorista Que matava Destruia todos Destruia o presidente da república Porque eles iam assumir a presidência E eles iam fazer o que eles quisessem Ia ser a verdadeira revolução do povo Ia ser como eles quisessem E eles perceberam Em poucos anos Que não dava Para fazer nada Estavam todos Atados E amarrados Internacionalmente Os seus Secretários De estado Se tornaram Tão corruptos Quanto os anteriores Que eles mataram E o que esse livro Deixou para mim Muito importante Não era a ideia De uma revolução Socialista Internacional Mas De uma revolução Do coração humano Enquanto este coração Não mudar Da ganância Desse Egocentrismo Daquele que só vê a si É um grupo pequeno Que ele tem que proteger E defender Não há mudança Verdadeira Nós podemos Assumir qualquer cargo E nós todos Somos vítimas O que se chama Ganância Ou raiva Ou ignorância Que é separação Da verdade Quando eu me sinto Separado Eu recebo dinheiro Para fazer um açude E eu faço Nas minhas terras Em vez de fazer Para quem mais precisa Essa é a diferença Porque eu estou Me sentindo separado Eu não me estou Uno com a realidade E o nosso trabalho É fazer com que as pessoas Percebam Que nós somos Uma rede única Uma tecidura Única Com toda essa maravilhosa Variedade De religiões De credos De filosofias De ateísmo Tudo isso faz parte Se a gente conseguir pensar Num ser muito maior Do que a nossa capacidade humana Pequenina Onde tudo isso está incluído Maravilhosamente incluído Faz parte Será que o nosso coração Pode crescer um pouquinho Para incluir também Incluir aquele que não me entende Na minha amorosidade Esse é um trabalho lindo A partir desse texto Do Trótis Que eu não me tornei socialista Eu me tornei um pouco mais espiritual Eu comecei a procurar Esse caminho Como é que eu posso ficar Um pouquinho melhor Como é que eu posso ficar Um pouquinho menos Egoísta Um pouquinho menos Garanciosa Um pouquinho menos Ignorante Brava Briguenta E fui procurando E no jornal Nos dão muita chance De fazer matérias Entrevistas Sobre sociedades alternativas Sobre nova consciência Sobre gente que começa a pensar Será que existe um jeito diferente De nós vivermos Será que nós podemos Criar harmonia juntos Será que a gente pode Ver o mundo De outra forma E eu comecei a procurar E nessa época Também teve a guerra do Vietnano E na guerra do Vietnano Havia monstros Que simulavam Traça pública Eles se queimavam Vivos E aquilo era muito impressionante Quem é da minha geração Viu essas fotografias Eu vi as fotos Eu não vi o cheiro Eu não senti Mas era muito forte Como é que alguém Ficava em meditação Sentado Se queimando Isso me seduziu Porque eu não tinha controle Sobre mim mesmo Era muito brava Brigava Gritava Falava palavrão Batia a porta Fumava Feito louco Bebia Até cair Porque eu era muito emocional Porque o jornalismo É muito emocional Mexe com a dor A dor da humanidade Você está em contato Todo dia com a dor Com o sofrimento Com a morte Com a tortura Com a violência E aquilo machuca Aqui dentro Porque nós somos empáticos Seres que sentem o outro E a gente ia beber depois Aí eu falei Nossa O que que está acontecendo? E um dia diz Desses de repente Eu falei Aqueles monges lá Que tem controle O que é isso? E eu comecei a ir nesse caminho O que é meditação? Como é que a gente medita? E eu comecei É um caminho que diz assim Estudar o caminho de Buda Do ser iluminado É estudar a si mesmo E estudar a si mesmo É esquecer-se de si mesmo Esquecer-se de si mesmo É ser iluminado Por tudo o que existe E nenhum sinal De iluminação permanece E essa iluminação É colocada À disposição De todos os seres Que todos Se beneficiem E ao pouquinho Eu fui me transformando De uma menina Que era católica Da igreja católica Apostólica Romana Que via Nossa Senhora Se mexer no altar E dizia Eu sou santa E minha irmã Muito prática Dizia Mexe para qualquer um Que fica olhando fixo Então a minha Santidade Minha irmã Médica Hoje sempre foi capaz De destruir Com muita primórica Mais tarde Eu decidi que Deus Não existia Mas que eu estava procurando Onde é que está Deus Muito parecido com o que ela disse Essa história Esse Deus Que na minha infância Criou na minha cabecinha Uma ideia maravilhosa Fantástica Que a gente via lá No Vaticano Apontando o Dodinho Assim Eu falei Mas será que é isso E onde é que está Aí me recusei Aí à missa Comecei a questionar As irmãs E os padres Que me criavam E comecei a questionar A mim mesma Mas a pergunta era Onde está Deus E o que é Deus O que é vida O que é morte E eu acho que o caminho De cada um de nós Começa por aí Temos que questionar Há um bispo católico Eu não me lembro o nome dele Que disse uma coisa Que eu acho maravilhosa A procura É o encontro O encontro É a procura E se acreditamos Em alguma coisa Que seja Onipresente E onisciente Onipresente Significa Que está presente Em toda parte Em todos os seres Na menor partícula Ao macrocosmos Ao microcosmos Onisciente Que sabe Tudo o que está acontecendo Como é que eu posso Pedir Alguma coisa Se tudo vê E tudo sabe Obrigada E a Sandra É a sua vez Eu acho que eu não preciso Apresentar a Sandra Para ninguém aqui Nossa Nossa querida Mami Ah, mas é agora De um ano para cá E a Sandra Faz questão De ser apresentada Como esposa O doutor Rubens Ascher Que aqui está Nossa frente Como vai essa lua de mel Que dura Jamais de um ano E a Sandra Boa noite meus amigos Obrigado pela palavra Obrigado a coordenação Pelo convite Na tradição Yorubá Assim como na semana Brasileira Hoje é Odiu Algo O dia de Exu Yorumilaifá E eu louvo Exu Porque eu creio Eu louvo o movimento A dinâmica A energia A eletricidade Que há em todos nós Que sem Orixá Exu Seríamos estáticas Que orixá Exu O grande Deus mensageiro Abençoe A cada um de vocês Eu faço uma afirmação aqui Todos creem Alguém discorda? Eu faço uma afirmação Todos creem A crença Está internalizada Em todos Os que estão aqui Alguém discorda? Então acabou a palestra Todo mundo acredita Quem é que não crê? Não tem nenhum amigo da onça? Eu não creio Crê Aqui na mesa nós temos Uma mulher linda Que crê em anjos Ah, obrigada, meu amor Eu com essa mania de Silvio Santos Preciso desse microfone mesmo Temos uma mulher linda Que crê em anjos Uma senhora mais linda ainda Que é devota de Buda Um homem maravilhoso Que acredita na Unesco E na nova consciência E uma jornalista Que acredita no PT e no Lula Olha quanta coisa nós temos Isso é crença E a descrença Nesse caso vai vir depois Ou já veio antes E foi a descrença que levou esse povo A ter a crença que eles têm Arraigada hoje E eu torno a perguntar Alguém daqui Não tem crença? E torno a afirmar Todos creem Cada um de vocês Acredita que tomar banho é bom Porque todo mundo tomou banho hoje Se vestiu e veio pra cá Cada um de vocês Acredita que a nova consciência Realmente existe Olha quantos cartazes A respeito dela E todo mundo está aqui Aplaudindo A nova consciência Como é que vem essa crença? Quantos de vocês aqui Tem a crença original De nascimento? Vamos lá Levanta a mão Quem tem a crença original De nascimento? Nesse mar de rostos Talvez 40 mãos Quem se converteu? Se todo mundo acredita Só 40 levanta a mão de um lado Só 40 do outro Como é que fica o resto? Estão procurando? Então vocês acreditam na procura Nós temos que dividir A crença e a descrença Tem aquele que Nasce numa família que crê E essa família passa uma crença pra ele Essa base de crença persiste Por toda a vida dele Existem alguns afortunados aqui Que são assim Existem alguns Iluminados por Deus aqui Que tem dentro de si A sua crença de infância E essa crença E essa crença lhes bastou E essa crença foi tão grande Que eles a passaram Pra seus filhos Seus netos Sua descendência Tem aqueles que estão aqui Que acoplaram A crença que sua família lhe deu Alguma outra Colocaram ali em cima A crença Numa outra religião Ou talvez começaram a acreditar Numa filosofia Ou talvez começaram a acreditar Muito em si mesmos Tornaram-se Não agnósticos Mas egoístas Acreditando mais no materialismo Do que naquele grande elo de ligação Que nos liga a grande natureza O grande pai e mãe que é Deus E tem aqueles Que mudando de religião Tiveram que impor A sua religião Não aos outros Mas a sua própria família Não a religião Mas o direito De terem outra religião Alguém aqui tem isso? Alguém teve que brigar Com muita gente Pra poder ter a sua crença E gente que até hoje Briga Com familiares Ou com pessoas do seu trabalho Eu tenho isso Tem que brigar Pra ter a sua crença É uma guerra Pacífica Ou é Uma paz armada Nem sempre brigar é bom Mesmo que seja Pela crença de cada um Nem sempre brigar é bom Mesmo que seja Por aquilo Que a gente acredita Muito bonito eu vi No encontro que teve agora No Rio Grande do Sul No Conselho das Igrejas Cristãs Quando o Bispo Desmond Tutu Da África do Sul Disse Alguém sabe o que ele disse? Deus não é cristão Ele é Mas ele assume Ele acredita E ele sabe Que Deus não é cristão Cada um de nós Acredita Numa forma Da figura de Deus A figura de Deus Pode ser A mesma A figura de Deus Pode ser Algo que está Num livro sagrado Algo que está Num livro que fala Do sagrado A figura de Deus Pode ser A barriga da mulher grávida E talvez seja A figura mais bonita De Deus A figura de Deus Pode ser O prato que você Põe na mesa Pra seu filho comer Deus está presente Em tudo Então quando nós Dizemos Crença E descrença Quando o homem Não crê Ele está No fundo do poço Quando o homem Não crê Ele não acredita Mais nem em si mesmo Porque Cada pequeno pedaço Da sua vida É algo que ele acredita Cada passo Que ele dá Ele acredita Ele não precisa Andar olhando pro chão Como se buscasse Alguma coisa Ele pode andar Olhando pra frente Porque ele acredita Que os homens Que estão ali Fizeram uma calçada Pra ele pisar Ou ele acredita Que o chão Está embaixo Do pé dele Ele acredita Que ele vai ter Um sensor interno Contra buracos Ele acredita Tanto na competência Dele Que ele sabe Que não vai ser Atropelado Ele pode andar Olhando pra frente Tem aquele que dorme Sem o despertador Porque ele tem Confiança em si Ele acredita Em si mesmo Que ele vai acordar Na hora certa Do trabalho Ou a sua bexiga Vai acordar ele Quem sabe Na hora certa Do trabalho Na hora certa Que ele precisa levantar Essa confiança É crença E os homens Vão adquirindo isso A cada dia que passa E aí Nós temos um outro risco Talvez maior E muitos de vocês aqui Devem saber desse risco Que é Você Vê que algo ocorreu Você vê que algo aconteceu E você dizer Mesmo sendo mentira Eu sabia E aí nós temos Um novo movimento Que ainda não está representado Aqui em Campina Grande Que é dos engenheiros Das obras feitas Esse talvez seja Um movimento grave Que nunca deva ser representado E aí Está A verdade Dentro do ser humano Ele tem que ser verdadeiro Com ele mesmo Ele tem que acreditar Que não é vergonhoso Elogiar o amigo Ele tem que acreditar Que não é vergonhoso Elogiar o empregado Assim como elogiar O superior Ninguém precisa Se apossar de obras Dos outros Para acreditar Em si próprio E daí Vocês poderão dizer Ah Mas isso é uma questão De humildade religiosa Quem me conhece Sabe que eu não sou humilde Que eu já penso Como o Emerson O holandês Que humildade Não é virtude É a contemplação Da própria impotência Então Essa questão De humildade Fica de fora É sensatez O homem vai evoluindo O homem vai aprendendo O homem vai ficando Cada vez mais Consciente De si próprio E consciente Que dentro dele Existe algo Que cresce À medida que o tempo passa E isso que cresce Dentro dele Nada mais é Do que a força divina Ele pode dar o nome Que ele quiser a isso A sua própria sensatez A sua própria competência Todos os títulos Que ele adquiriu O fato dele ter dinheiro O fato dele ser Benquisto por todos De ele ter conquistas políticas Ele pode dar o nome Que for Mas nós Que sabemos E sabemos profundamente Porque afinal de contas Um sacerdote Sempre é confidente De Deus Ele abre o seu coração Para Deus E dentro dele Ele sente Ele sabe O que é que Deus tem Para ele E para tanta gente Por aí Nós sabemos Que a força divina Que está dentro De cada ser humano Que faz com que ele cresça Então entre crença E descrença Eu fico com ambas E Eu não sou muito boa De incorporar No meu currículo E ficar contando A minha história Mas eu vou fazer aqui Um creio Mais ou menos Plagiando O da igreja católica Que me foi ensinado Quando eu era pequena Fui católica Até os 18 anos Eu apesar de tudo Creio profundamente Na raça humana Apesar de tudo Eu creio que no mundo Só tem duas raças A animal E a humana E as diferenças Entre os seres humanos São tão pequenas Que nós fazemos Uma só raça E como dizem Os seguidores Da fé Bahá'í Nós seres humanos Somos cidadãos Do mundo Eu acredito também Que os seres humanos Têm jeito Que eles têm conserto Eu acredito que Para cada mãe Que abandona O seu filho 150 mil mães Cuidariam do filho Da vizinha Para que ele não fosse Abandonado Eu acredito Que para cada homem Que é vagabundo E não trabalha 200 mil homens Trabalham E ajudam Com o pouco Que tem A vizinha do lado Que perdeu o marido Eu acredito Que toda mulher É mãe Eu acredito Que todo homem É pai Eu acredito Que todo professor Mais que professor É mestre E eu acredito Também Que todo político Lá no fundo Tem um lado honesto Basta que se cobre dele Acredito mais ainda Que todo ateu Sabe Sabe Que ele tem Uma parte mortal E que essa parte mortal Tem um nome Nem que seja Um nome filosófico Não importa E eu creio Que todo agnóstico Um dia Será tocado Pelo amor de Deus Pode falar ou não Mas não importa Ele é a obra de Deus Independente do que ele crê E as minhas descrenças Também são grandes Bem grandes Eu descreio Totalmente Na maldade Eu descreio Totalmente Que haja Um fundo religioso Para as guerras Eu descreio Também Que um mau sacerdote Represente a sua religião E ao mesmo tempo Eu creio Que toda religião É boa E que o que atrapalha Algumas religiões São justamente os homens Que as praticam Eu descreio Obrigada Eu descreio Que alguns fatores Que abalam A crença Do ser humano Como a morte De alguém Muito querido Que abalam A crença Do ser humano Como desapontamento Que essa pessoa Pode ter Eu descreio Eu descreio Que essa pessoa Tendo abandonado Por um tempo Um instante Tão pequeno No total Da vida humana E no total Da vida do planeta O amor de Deus Não volte novamente Não se arrastando Arrependido Mas pensado Sentindo lá dentro dele Que se nasce aqui Morre lá E se nasce lá Morre aqui E sabendo que apesar Da dor da morte É grande Mas que a morte Faz parte da vida Que é um ciclo Nada é motivo Para não se crer Nós respeitamos Quem não crer Nós respeitamos Todo aquele Que se dá o direito De crer Numa política Ou numa filosofia Ou no nada Ou na maldade Ou na feitiçaria Que nos abala muito Ao invés de crer No amor E no poder de Deus E nos sentimos Abençoados Por saber Que todos aqui Acreditam Nem que seja No seu próprio sapato Que tampa seu pé Para não chutar A pedra da rua Mas acreditem Em alguma coisa E eu louvo E desejo A vocês todos Que os seus filhos Tenham bom caráter Que as crianças Das casas de vocês Na nossa crença Sejam respeitosas Com os mais velhos Sejam obedientes Que as crianças De vocês Honrem o nome Da família E para cada um De vocês Eu desejo O amor de orixá O amor de ancestral E axé 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 Estou muito preocupado Alô? Sim Esse aqui está funcionando Eu estava dizendo Que estou muito preocupado Porque eu realmente Não sei o que dizer Depois de ouvir Aqui as nossas quatro Conferencistas Oi? Não diga, creia Não diga, creia Isso porque Eu concordo inteiramente Com a Yassandra Quando ela coloca A questão até da necessidade Da crença Da crença como Confiança Em alguma coisa Como confiança Na infinidade De valores E de coisas Que são necessárias E que são verdadeiras Para a minha vida Agora, como um bom Xangô rebelde Que sou Eu não suporto Aquilo que a gente chama De crença cega E sobretudo De crença dogmática Não me venham Com imposições De verdades Entre aspas Que foram afirmadas Por alguém Que eu não conheço Que não passaram Pelo crivo Da minha razão Nem do meu coração Nem da minha experiência Corporal Porque Eu absolutamente Não aceito E gostaria Nesse sentido De contar Para vocês Se vocês tiverem Um pouquinho De paciência ainda Duas historinhas Que foram marcantes Na minha vida Dois encontros Um com um Um grande estudioso Das tradições Afro-brasileiras Pierre Verger E outro com uma Entidade de Umbanda Que passaram Os dois mensagens Quase que Idênticas E que foram Fundamentais Para A confirmação Das minhas Posições pessoais Em relação Ao tema Do nosso Discussão hoje Crença e descrença O primeiro foi O primeiro encontro Foi com o Pierre Verger Grande etnógrafo Francês Radicado na Bahia Que muitos de vocês Certamente já ouviram falar E com quem eu estive Durante um dia No dia do aniversário dele Quando ele completava 93 anos de idade Ele faleceu Dois meses e meio depois E eu tinha Me deslocado De São Paulo Para entrevistar O Pierre Verger Na casa dele Na fundação Pierre Verger Em Salvador Na Bahia Sem saber Que aquele Era o dia Do aniversário Chego lá Ele me recebe Eu já O tinha visto Algumas vezes Eu me sento A frente dele E vou tirando O meu gravador Para a entrevista Conversando com ele Quando ele vê o gravador Ele diz assim Alto lá O que é Que aparelho é esse Falei É um gravador Para a gente gravar Entrevista Entrevista Mas de jeito nenhum Não vou dar Entrevista nenhuma Falei Mas Pierre Eu marquei Entrevista com você Lá em São Paulo Você não vai me dar Entrevista Não vou dar Entrevista nenhuma Eu tenho o direito De dar ou não dar Aquilo que eu quero Hoje é o dia Do meu aniversário E vocês jornalistas Vêm aqui Fazem sempre As mesmas perguntas Eu já estou cansado Eu tenho que dar Sempre as mesmas respostas Tudo já foi dito Não tenho mais nada Para dizer E é assunto encerrado E chamou uma das assessoras E começou a discutir Com ela o outro assunto Me deixou plantado A frente dele Com cara de tacho Mas eu percebi Que ele com o canto do olho Ele me olhava assim Para ver as minhas reações E eu fiquei muito desenchavido Aí Me deixou lá de molho Durante um minuto Aí Ele se voltou para mim E disse assim Olha aqui Entrevista Eu não vou dar para você não Mas se você quiser ficar aí Para a gente bater um longo papo pessoal Eu estou, Luiz, à sua disposição Eu fiquei com vontade De torcer o pescoço Do Pierre Verger Naquele momento Mas eu logo entendi Que tinha sido uma brincadeira E que ele estava colocando Aquele momento Num outro patamar Numa outra oitava de relacionamento Não mais a oitava formal De uma relação entre repórter E um entrevistado Mas sim entre uma coisa maior De amigos Que ele estava me propondo Um bate-papo Informal E conversamos Durante muito tempo Eu fui percebendo Ao longo dessa conversa Eu tinha uma segunda linha De pensamento Enquanto ele falava E eu pensei assim Falei Meu Deus Esse homem Está completando hoje 93 anos de vida Ele já quase não anda mais A mente está perfeita Mas o corpo está muito depauperado Ele não vai durar muito tempo Então eu preciso Criar rapidamente Aqui alguma pergunta Que o obrigue A dar para mim A herança dele A herança em que sentido O A coisa mais substancial Em termos de aprendizado De vida De conclusão existencial Que ele eventualmente Tivesse A que ele tivesse chegado E a um certo ponto Num intervalo da conversa Eu Soltei a pergunta Eu disse Pierre Você tem 93 anos Você Vem de uma família francesa De gente muito poderosa Ele era filho da mais alta Burguesia judaica francesa Filho de banqueiros De industriais Gente de muito dinheiro E você com 20 e poucos anos Quando seu pai morreu Você não quis assumir Nada da sua herança Você largou tudo Abandonou tudo E você Foi para a África Depois veio para o Brasil Você rodou o mundo E dedicou a sua vida Inteira Dos 20 e poucos anos Até hoje Aquilo que nós chamamos De tradição afro-brasileira Eu disse Eu quero que você me explique O que isso tudo significa O que você concluiu Em termos De espiritualidade O que isso significa Para você Em termos de crescimento E de realização espiritual Ele olhou para mim Deu um sorriso Um tanto irônico E disse O que? Mas a sua pergunta Não tem o menor sentido Como assim Em termos de realização De crescimento espiritual Isso não Para mim Nada do que eu fiz Tem qualquer significado Nesse sentido Eu falei Não significou Absolutamente nada Então você dedicou A sua vida inteira Para um projeto Que é um projeto De crescimento espiritual Que é No caso Sobretudo o candomblé E você diz Que isso não tem Significado nenhum Ele disse Em absoluto Não tem significado nenhum Eu não acredito Em nada disso Eu falei Você não acredita Em nada disso Ele disse Nada Nada Eu não sou um homem De crença Eu sempre quis ser Um homem de conhecimento Aliás Eu nem sei se conseguir Mas homem de crença Por favor Pelegrini Aí ele viu Que eu fiquei Um pouco atônito Então ele disse Assim Você não me contou Que hoje pela manhã Antes de vir aqui Me ver Você não passou Lá no Pelourinho E não comeu Um acarajé Com aquela baiana Que tem um tabuleiro De acarajé Em frente A fundação Do Jorge Amado Falei Contei Pois é Pense naquela baiana Aquela baiana Que passa o dia dela Fritando acarajé Para ganhar a própria vida Para ganhar alguns reais Para ela se sustentar Com a sua roupa de baiana Os seus balangandãs Então Aquela baiana É uma baiana Igual a Centenas A milhares de outras Não tem nenhuma diferença É uma pessoa comum Mas a noite Quando ela vai Para o terreiro De Candomblé Ao qual ela pertence Quando ela incorpora A Oxum Que ela carrega Ela se transforma Naquilo que ela Realmente é Na profundidade Do seu ser E eu Olhando para ele Com os dois olhos Arregalados Porque eu estava Sentindo que aquilo Condensava Todo um aprendizado De vida Desse homem E eu disse Mas em que ela se transforma? Ela se transforma Numa rainha Porque aquela mulher Ela tem a Natureza Essencial Das rainhas E naquele momento Ela se transforma Naquilo que Realmente ela é E tem mais Ela Ela conta Com o apoio Com o aplauso E com a compreensão De toda a sociedade Que a cerca Dentro daquele terreiro E aquele estivador Do cais do porto Que carrega Saco de batata Todo dia Carregando os navios A noite Quando ele vai para o terreiro E se transforma E se transforma No xangô Que ele carrega Ele Se torna O rei Que ele é E meu caro Luiz Foi para isso Que eu dediquei Toda a minha Vida Para esse espetáculo E não tem Espetáculo Mais bonito E mais importante No mundo Do que A eclosão A manifestação Da verdadeira Natureza Essencial Do indivíduo No contexto Da sociedade Em que ele existe E se fosse preciso Se eu tivesse Que morrer agora E começar tudo De novo Eu faria Tudo isso De novo Bom Vocês podem imaginar Que eu saí de lá Ao mesmo tempo Muito impressionado Para mim Como já disse Para vocês Me defino Um rebelde Da crença Tenho muita dificuldade Em acreditar Eu gosto De sentir E experimentar As coisas E não De acreditar Simplesmente Eu fiquei Chapado Com essa Com esse encontro E voltei A São Paulo E estou Ruminando Estou tentando Digerir tudo isso Na minha cabeça E sobretudo Aqui no meu coração Quando eu fui Visitar Um terreiro De umbanda Em São Paulo Um terreiro Lá no bairro Do Embu Que eu frequento Ocasionalmente E eu estou No meio Da assistência Aparece Um médium Incorporado Por uma entidade Da Umbanda Que é um caboclo Marinheiro Caboclo de Emanjá Não é? Marinheiros São da linha De Emanjá Sim E começa A fazer um discurso Para assistência E eu estava No meio Da assistência Era um Entre cem Estávamos lá Esse caboclo Marinheiro Com o médium Completamente em transe Era um homem Relativamente simples O médium Ele nos olha E diz assim Quando vocês Que estão aí Na assistência Vocês vierem Aqui para Este lugar Para este templo Vocês venham Por vocês Vocês não venham Nem pelo terreiro Nem pelo pai de santo Nem pelas entidades Nem pelos atabaques Nem pela música Nem pelas mandingas Pelos feitiços Nada Vocês venham Por vocês Porque aqui dentro A única coisa que conta É cada um de vocês E tem mais Se vocês Não acreditarem Em nada Nenhuma das explicações Que são dadas aqui dentro Não acreditarem Nas entidades Nos orixás Nos poderes Isso Não tem A menor importância Porque vocês Têm que saber De uma coisa Na vida espiritual A crença Mais atrapalha Do que ajuda Na vida espiritual Quem mais joga A pessoa A pessoa A frente No caminho Do progresso E da evolução É a energia Da dúvida E não a energia Da crença Porque quem acredita Acha que já chegou E não mais busca Interrompe o processo Da busca E quem duvida Continua buscando E meus amigos Vocês tem que entender Que na existência De vocês A única Verdade É a verdade Da busca E é uma busca Que não tem começo E nem fim Portanto Vivam A sua busca E se acreditarem Muito bem Se não acreditarem É a mesma coisa E é isso Que eu tento Já tentava Mas hoje tento Com muito mais força Porque episódios Como esse Que aconteceram Ao longo da minha vida Foram Digamos Fortalecendo Essa postura Em mim Eu hoje Estou certo De que Se A pessoa Quer ter uma vida Espiritual Através Da crença Isso é possível Se isso é uma necessidade Para ela Pois que acredite Mas Aos que tem Dentro de si A pulsão Da dúvida Também a esses É perfeitamente Possível Viver Em plenitude Uma vida Espiritual Dentro da dúvida Porque Se o que existe Se essa entidade Da Umbanda Está certa E eu acho Que está Se o que existe É só incerteza É só movimento Então eu não tenho Necessidade de acreditar Em nada De definitivo Eu só tenho Necessidade De viver Os meus sobrinhos Que são As pessoas Todas mais jovens Que me procuram E que me pedem Algum tipo de conselho Muito obrigado E agora Eu deixo aberto O microfone Que está aqui À frente Para alguma pergunta Que vocês Queiram fazer Não temos muito tempo Para isso Infelizmente Mas vamos Dedicar um tempo Para perguntas E respostas Perguntas dirigidas À mesa Agora peço Por favor Que evitem Discursos Façam perguntas Curtas Porque senão Nós não vamos poder Chegar até o fim Aqui do nosso horário Boa noite Boa noite Oi Vou colocar a porta A plateia Por favor Já está ligando Está funcionando? Bate o dedinho Ainda não Alô? Boa noite Primeiro Eu queria dar Boa noite A toda mesa Dizer assim Que eu sou incapaz De falar alguma coisa Que possa Expressar Todas as coisas Que eu senti Ou escutar Cada uma Das pessoas Eu acho que as palavras Não alcançam tudo Talvez só uma metáfora Ou uma expressão Ou um gesto Pudesse Enfim Descrever O que a gente viveu Aqui hoje Mas eu tenho uma coisa Específica Não é nenhuma pergunta Mas para falar com Denise É uma colocação Eu sou psicóloga Recém-formada E não tenho uma bagagem Não tenho uma bagagem muito grande Estou começando a minha vida acadêmica Agora Mas assim Quando você estava colocando A sua carreira acadêmica Que você fala Em autores materialistas Pensadores Assim Que influenciaram Digamos Na sua descrença Entre aspas Em relação a algo imaterial Aí você coloca Freud E Como eu estou estudando Psicanálise Há um tempo Eu queria falar Duas coisas Que são Talvez Duas curiosidades Ou então Duas coisas Que nem são reais Porque eu Não posso provar Mas enfim Primeiro Eu não sou nenhuma conhecedora Do judaísmo Mas Freud era judeu Então Para a psicanálise A coisa mais importante O veículo da psicanálise É a palavra E para o judaísmo Segundo Meu pai Que estudou E me falou A palavra para o judaísmo É como se fosse Uma prova Ou uma expressão Do espírito Então na psicanálise Já vem a palavra Como Assim Já vem o espírito Expressado na palavra E segundo Que no final da vida Quando Freud Foi Redefinir as pulsões O conceito de pulsão Que ele tem Um primeiro conceito De pulsão E no final Ele vai Conceituar novamente Chega num ponto Que ele não consegue Mais atribuir A nada Um ponto Da teoria da pulsão Que ele não consegue É Enfim Ele atribui A algo Que ele não sabe Então Era isso Eu queria colocar Obrigada Boa noite Oi Obrigada pela pergunta E você Muito breve Que eu sei Que eu acho Que eu também tenho Um minuto Para responder Talvez Freud Era judeu E eu acho Que isso Teve muita importância Na obra dele E depois Se você quiser A gente conversa Na saída Daqui com calma E uma das características Talvez Mais importantes Dessa origem judaica Seja a erudição O valor Que o povo judeu Dá para a cultura E para a erudição Para o cultivo Do espírito Tudo Isso que a gente chama Cultura Para o trabalho intelectual Eu acho Eu acho Que o fundamental Seria a gente Discutir Totem e Tabu Essa obra dele De tentar Desmistificar O trabalho De algumas igrejas A origem De algumas religiões Mas enfim Eu acho Que é um assunto Tão complexo Que depois A gente poderia Conversar melhor E conceito de pulsão Talvez seja A coisa mais complexa Na obra do Freud Eu também não sou Psicanalista Não me sinto Muito à vontade De falar para essa plateia Toda Algumas O que eu penso A respeito do conceito de pulsão Mas eu acho Que se você quiser E depois A gente conversa melhor Obrigada Boa noite É um prazer Estar aqui Eu queria Fazer uma pergunta A doutora Denise Ela cita Em um certo momento A espiritualidade De Marx De Lenin E Do Do pensador E filósofo alemão Nietzsche Eu Só queria saber Que espiritualidade Porque Lenin Cita Que O espírito É uma criação Da matéria E o cérebro A parte superior Da mesma Era só isso Eu não Acredito Que eles Defendam espiritualidade Eu acho Que houve algum Algum problema De compreensão Aqui Talvez seja Meu Não tenha sido Muito clara O que eu estava Falando É de uma frase Do Marx Em que ele Revela Que o concreto É como concreto Um momento Do abstrato Ele revela A relação dialética Que existe entre as coisas Então Eu vou me remeter A uma entrevista Que eu fiz hoje Com a monja Coen Em que ela estava falando Toda luz Tem seu lado Obscuro É isso? Ela está falando A mesma coisa Ela está falando A mesma coisa Quer dizer que Todo concreto Revela um abstrato O que eu disse É que Marx Não se veria E não se identificaria Alguns escritos marxistas Que se tornaram dogmáticos São esses escritos Que não levam em consideração A dialética E que se pode fazer Até uma leitura Desse materialismo De uma forma Muito mais ampla Muito mais flexível Era só isso Que eu queria dizer Mas não que em momento algum Eles defendessem Uma visão espiritual Espiritualista do mundo Ao contrário Marx faz toda Uma crítica Profunda Aos Idealistas E a todos aqueles Que defendem Uma visão espiritualista Ou metafísica Da realidade Que eles chamam De realidade concreta Era isso Pergunta Perguntas por favor O mais concisas possível Por causa do nosso horário Meu nome é Vanessa Primeiro eu gostaria De fazer uma pergunta Para toda a mesa Peregrino Ele não disse Se ele era católico Mas parece que A maioria aí Foi católico Já participou Da igreja católica Depois emigrou Para outras religiões O que fez vocês Emigrarem Para essas religiões E a outra pergunta É para a Denise Que ela cita Que ela cita Nietzsche Aí É bem interessante Porque tem um dos Escritos de Nietzsche Que ele diz assim Que de repente Vem um louco Gritando Aí ele fala assim Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E o povo Começa a rir dele E ele diz assim Cadê Deus? Nós matamos Deus Todos os dias Nós matamos Deus E como é que podemos Dizer Falar sobre a paz Falar sobre O respeito Falar sobre A igualdade Se todos os dias Nós matamos Deus Essa é a pergunta E toda mesa pode Falar Responder Ao ver de vocês Quando Nietzsche Diz Deus está morto Eu acho que Para nós Aqui Eu não quero discutir A obra do Nietzsche Primeiro Porque eu não sou especialista Em Nietzsche Segundo Porque também é um assunto Super complexo A gente tem pouquíssimo Tempo aqui Mas eu acho que ele Dá uma contribuição Quando ele diz Deus está morto É um Deus Ele se refere a um Deus Eu acho que não é o Deus Ao qual nós estamos Nos referindo aqui Quando eu falei que Nietzsche Matz e Freud Deram uma contribuição Com esse ateísmo Que é Uma espécie de Para Matz Um materialismo científico A gente pode dizer Ou no caso do Nietzsche Um materialismo niilista Eles deram uma contribuição Para que a gente pudesse Repensar O nosso conceito De espiritualidade Repensar algumas religiões Repensar a ideologia Dessas religiões Entender Os interesses Que moveram Determinadas religiões No mundo Então eu acho que Esses pensadores Embora a gente Não precise concordar Com tudo Ou com muito pouco Se possa concordar Depende de cada um Eles nos deram Uma base Para que a gente pudesse Fazer uma análise crítica Eu acredito Quando que Nietzsche Fala para nós Deus está morto É um Deus É um Deus específico Que está morto Era isso Voltando à história Do Buda Se a gente pode encontrar Buda Se você encontrar o Buda Mátio Pedindo permissão Aqui de novo Para a monja Falar em nome do Buda Aqui do lado dela É uma ousadia Mas existe um Deus Talvez esse Deus autoritário Esse Deus voltando Ao monge Marcelo Barros Que diz Para esse Deus Eu sou ateu Existe um Deus Que eu acho Que pode morrer É esse Deus Não o outro Para que um Deus Nasça Eu acho que um outro Pode morrer Nascer um novo Pelo menos É nisso que eu acredito Agora Nasci católica Fui batizada No Sumaré Em São Paulo Na igreja Nossa Senhora de Fátima Gostava muito Da igreja católica Meu avô Tinha uma casa imensa Que vendeu Para as Irmãs Paulinas Na Vila Mariana Em São Paulo Ali elas fizeram Sua editora Eu fiz catecismo Estudei no Lucio Paster Antes Estudei no Desuazô Depois no Lucio Paster Depois na Casa Pia São Vicente de Paulo E aos 18 anos Aconteceu um milagre Da minha vida Xangô me escolheu No começo Eu não entendi muito bem Mas quando eu entendi Foi maravilhoso A escolha Que Xangô fez de mim Me abriu Um mundo De memória Ancestral Eu sabia Eu sabia Que o caminho Era aquele A princípio Para poder aceitar O novo caminho Eu tive que Não me desgostar Mas me isolar Da antiga religião E virei as costas O diálogo interreligioso Principalmente a URI Iniciativa das Religiões Unidas Fez com que Eu voltasse a ter contato Com as comunidades católicas Através de um monge amigo Do mosteiro de São Bento Eu retomei aquele meu amor Pela Virgem Maria Sem antropofagia religiosa Eu não trago A Virgem Maria Para dentro da religião Mas costumo Achar nela Uma figura de mãe Doce Maravilhosa Algo que eu sempre achei Nada impede Que eu ame A religião do vizinho Pratico a minha Com todo amor e orgulho Mas amo a religião do vizinho O diálogo interreligioso Me fez Conseguir fazer isso Amo a religião Da monja Coen Amo a religião Do Sheik Regipe Do Sheik Jihad Amo a Umbanda Amo o Candomblé Amo a religião Do pastor Elias Todas as religiões Tem um lado lindo Maravilhoso E eu enxergo A beleza da minha religião Na religião do vizinho Achar Boa noite Queria fazer uma pergunta Para Denise Eu sou petista Há muito tempo Isso começou Em São Paulo Na Praça da Sé No comício das diretas Já eu era pequeno Naquela época E a partir disso Acho que eu me tornei Politicamente adulto E ao longo dos anos Tanto eu Quanto milhões de pessoas Como eu Viram se materializar Um sonho Que foi A eleição Do nosso excelentíssimo Presidente Lula E Eu como petista Como homem Como brasileiro Eu me sinto Eu me sinto Profundamente triste Por ter acreditado Num homem E ter encontrado agora Um político Isso é pra mim Uma tristeza Eu queria saber de você Eu acredito que Eu acredito que o Lula Possa até Recuperar a economia Recuperar projetos sociais E afins Agora eu queria saber de você Se você tem alguma ideia De como ele pretende Recuperar a fé E o sonho Perdido Por todos nós Nele A sua pergunta É muito difícil Eu também Me tornei petista E eu assim como você Tenho muitas críticas Ao PT Só que eu só acho Que não é o fórum Agora mais adequado Para a gente discutir isso E eu não sei te responder E eu não sei se ele Sabe responder Eu espero que não seja Através do marketing político Eu espero que seja Alguma coisa do fundo Da alma dele Que consiga fazer Com que as pessoas Tenham fé Reverter a fé E não digo nem Tanto a fé nele Não sei se é o caso Das pessoas Tornarem a ter fé nele Mas que elas tenham fé no país Isso é essencial O país é muito maior Que um homem Eu não sei O que responder Já dizia o mestre Maldito homem Que confia no outro Não acreditar em nós mesmos Não é isso É o principal Mas a minha pergunta É direcionada a ela Respeito dos espíritos Como você aí citou Que conheceu um espírito Que foi marinheiro E eu já ouvi falar Do doutor Flitz Quer dizer Há muitos espíritos Que foi isso Que foi aquilo Aí eu pergunto Por que uns Vêm e se incorporam E outros não E o que leva Qual foi a trajetória Dessa pessoa em vida Para que possa estar Se incorporando Nas pessoas Em morte Depois que morre Entendeu? A minha pergunta era isso Uma dúvida que eu tenho Há muito tempo Obrigado O que eu posso dizer A esse respeito É aquilo que eu aprendi Nos meus estudos Dentro da Umbanda Que é uma das tradições Pelas quais eu me interessei Me interesso E é o seguinte Segundo a teoria Da Umbanda Quando uma entidade espiritual Se manifesta Através de um médium Se apresentando Como um preto velho Como um boiadeiro Como um marinheiro Isso não significa Necessariamente Que essa entidade Numa vida Passada Encarnado Tenha sido Tenha sido Um marinheiro Um boiadeiro Um preto velho O que você precisaria Entender É E eu estou passando Para você Um ensinamento Da Umbanda Eu também não tenho Certeza absoluta Disso Como eu já disse Tenho certeza absoluta De pouquíssimas coisas É que Quando você fala Em preto velho Em marinheiro Em boiadeiro Você está falando De modelos De tipos psicológicos De personalidades De entidades Que trazem Um determinado tipo Uma determinada linha De ensinamentos E Sempre segundo eles Uma Determinada Qualidade De forças De energias Está entendendo? Então Um preto velho Se Há realmente Uma entidade espiritual Atuando Que se apresenta Com esse nome De preto velho Talvez ela não tenha sido Nem velho Nem um negro Nem um escravo Nada pode ter sido Qualquer outra coisa É que Ela Vibra Nessa Frequência Que Se Costumamos chamar De preto velho O que é um preto velho? É uma entidade Acolhedora Que te abraça Que te protege É uma espécie De avô Você está entendendo? Então Não junte Necessariamente Essa figura Do marinheiro A uma figura De marinheiro Que saiu pelo mar Afora É outra coisa Está bom? Eu vi Eu só vou falar uma coisinha Eu vi o professor Hermógenes Saindo daqui E eu me lembrei De uma coisa preciosa Que eu ouvi dele Há pouco tempo Ele disse assim Eu estou criando Uma nova religião Que se chama Desilusionismo Cada vez Cada vez que nós Temos uma desilusão Nós estamos mais próximos Da verdade Porque se nós Criamos uma ilusão Sobre alguma coisa Ao nos desiludirmos Vemos a realidade Como ela é Acho que isso é muito importante De nós nos lembrarmos Nas críticas todas Que estão se fazendo E essa vai ser A última pergunta Do nosso amigo aqui Temos que ceder o espaço Para mais coisas Que estão por vir Assim? Obrigado A penúltima então Depois Minha pergunta É para a mãe de Santo Que eu respeito muito O espiritismo É uma pergunta Para mim assim Para eu tirar uma Eu já acredito muito Nela Querer saber Qual é o caminho Que eu devo Seguir assim Realmente Porque eu acredito Muito assim nela Vejo que ela é Uma pessoa verdadeira Já me diz Eu frequentava Centro espírita Eu vivia muito Perturbado assim Já tive Visões fortes Assim De várias entidades Qualquer centro espírita Se eu for Todo pai de Santo Diz que eu tenho Algo de muito bom E muito forte Tem que ser tratado Senão Pode trazer Algumas Assim Coisas Boas Ou Más Aí eu queria Perguntar A mãe de Santo Porque Assim Me disseram Que eu tinha Umas entidades Aí eu queria Perguntar Se é um bom caminho Eu seguir isto Ou não Porque eu acredito nela Dizeram Que eu era Filho de Algum legítimo Disseram Que eu tinha Vários caboclos fortes Disseram Até que eu tinha Um eixo Giramundo E é até provado E é até provado Que eu já vi um eixo Na porta do meu quarto Eu vi mesmo Só que eu não tenho medo Ele com a imagem Demônio Com um garfo Todo Assim Aquela coisa Aí Eu queria Que hoje ele tenha um sonho Tenha um visões Mas eu queria Perguntar a ela Que eu acredito muito Se é um caminho certo Uma pessoa Seguir isto Ou não A nossa mãe De Santo Como você chama Amigo É Ivanildo Ribeiro da Silva Qual é a sua religião Católica Fique na religião católica Veja bem O padre Vai Explicar a você A beleza Que é a religião católica E que não há necessidade Alguma De você mudar A não ser que você queira Se Alguma outra face De Deus Olhar pra você E te der um recado Você vai sentir lá dentro A necessidade De seguir aquele caminho Mas o que eu estou sentindo É você Que você está fazendo Uma tremenda mistura Exu é um orixá Ele não é maligno Eu não sou espírita Centro espírita É o catecismo Está tendo um grande Encontro espírita Aí seria bom você ir lá E conversar com eles É Orixá é uma coisa Caboclo É algo extremamente Benigno E vantajoso Então o que eu sinto em você Talvez seja a falta De informação Olha Eu vou falar uma palavra Que não é bonita Mas a minha falecida mãe Dizia Com relação a religião Que a gente tinha que mijar No lugar só Para fazer buraco Que assim cria uma raiz Sugiro que você continue Na igreja católica Que você ame Jesus Cristo E os santos católicos E a Virgem Maria E que você vá na missa Todo dia Aprenda profundamente O que é o catolicismo Talvez me curei Através disso Aí eu queria só perguntar A senhora pela última vez Se este negócio Valeu para a minha vida E a minha saúde Alguma coisa Ou não Ou isto é apenas Toda benção religiosa É válida Está meio tarde Eu vou sair daqui Vou ali para frente E prometo que Encosto ali E converso com você Tudo o que você quiser Tudo bom? Pode me aguardar Obrigado Eu quero Eu quero dizer Que eu não tenho pergunta Apenas em poucos minutos Eu quero fazer um agradecimento A visão que cada um teve De crença e descrença Eu acho que isso foi fabuloso E agradeço a Deus Digamos assim Essa manifestação Que o nosso amigo aqui Veio fazer Para provar Como Se é religioso O que não é ser religioso Aquele que busca a Deus Realmente Os caminhos Estão sempre abertos E há sempre Quem dê resposta Agora A todos vocês Eu quero Dizer sinceramente Cada um me falou Diferentemente A mim próprio Da minha vida Dos meus caminhos Passados E futuros Retomando aquela Colocação que eu fiz Naquele dia A igreja católica Retoma aqui Por causa Dessa colocação Aqui Todos Todos aí foram católicos No começo E Procuraram Outro matiz De crença Não perderam a crença Completaram a sua crença Com outro matiz Eu quero dizer o seguinte O nosso credo Que a senhora Como se diz Imitei Fez um Que é bonito Que é bonito A gente Dica Fez um Colocou pelo Pelo avesso De outro jeito Tem uma palavra Técnica Que agora me foge Da cabeça Eu quero dizer o seguinte Nosso credo Como ele está É histórico Mas nossa fé Não é histórica Nossa fé É eterna Ela vai sempre Descobrindo coisas novas E é preciso Que a igreja católica Ultrapasse O credo Niscendo Constantinopolitano Em muitos aspectos Primeiro O Niscendo Constantinopolitano Dizia que A igreja Una Santa Católica Apostólica É objeto De fé Não é motivo De fé E muita gente Hoje Confunde O Na Que o latim Dizia Com Acusativo Confunde Com o nosso português Que não tem nada Que ver Tudo isso Da igreja É objeto De fé Não é motivo Motivo É só Deus Que se revelou Pai Filho No Filho E no Espírito Santo Então No meu caso pessoal Repetindo aquilo Que eu disse Naquele dia ali Quando a igreja Tiver uma face De pobre Como Jesus Foi Muito ateísmo Se esvanizar Que assim seja Obrigado Uma boa noite Para vocês Então Muito obrigado Por favor Eu gostaria De dizer Como A sua serenidade Coen Não é isso Me sensibilizou Não só a mim Eu acho que o público Ficou Assim Em estado De epifania Mas eu queria Eu queria perguntar Uma coisa simples Porque talvez Vamos ter a oportunidade De me encontrar Quando a senhora Falou do livro De Trotsky Qual o nome Do livro Só isso Não sei Não lembro mais Era um livrinho Fininho Que me deram Porque foi um dos Que te incentivou Mas era um livrinho Fininho Que contava De uma revolução De uma coisa Parecida Com essa Que o pessoal Fala de agora Eu acredito nisso Essa pessoa Vai mudar tudo E quando chega lá Não pode mudar A gente não muda Tudo que a gente quer Como a gente quer Há momentos Históricos E eles estão Interconectados Com tudo que existe Eu não lembro O nome do livro Mas mais importante De qualquer livro A gente aprender O livro De nós mesmos Aprender a ler A nossa própria vida A nossa própria mente Esse é o livro Que nós temos que ler Boa noite Para todos Então Claro que boa noite Para essa mesa Porque ainda teremos Mais uma conferência E parece que um show Também Então eu chamo Pedro Camargo Pedro